Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Dan Lisboa, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre eventos que você pode tocar em prefeituras, eventos culturais de grande porte, inclusive aberturas de shows para grandes artistas. E isso ajuda muito na sua carreira. Para a gente continuar, só vou pedir duas coisas para você. Se inscreve, deixa o like e se possível também um comentário para ajudar no engajamento aqui do canal que está crescendo. Graças a você que assiste os vídeos aí, tá bom? Shows assim, promovido por prefeitura e tal, eles têm um orçamento maior. Tem um palco, tem uma estrutura, tem um técnico de som, às vezes tem até um camarim. Geralmente são shows mais curtos, ao invés de você tocar 3 horas, como você toca no barzinho, você toca 45 minutos, 1 hora e 10, alguma coisa assim do tipo. Por que é importante você participar vez ou outra desse tipo de evento? Primeiro, pela visibilidade. Mais pessoas na cidade podem te conhecer, porque esses eventos geralmente são gratuitos para o público. Então o público vai lá, ou está passando, aí vê você, nossa que legal. Outro motivo muito interessante para você tocar nesse tipo de evento é gerar conteúdo. Quando você toca nesse tipo de evento, você está num cenário bacana, com um som bacana, tocando com uma performance diferente e isso faz com que as pessoas conheçam um outro lado seu. Porque tocar no barzinho, você toca de uma forma um pouco mais contida. É normal, isso daí não tem nenhum problema você tocar mais no cantinho, com a tua água ali, ou teu violão, só chamando a atenção de quem realmente está interessado. Já o show de evento, prefeitura e tal, você tem que chamar a atenção, é o objetivo. Você vai fazer meio que de tudo ali, com interação, com um repertório diferenciado, com uma vibe, uma animação diferente. E o legal desse tipo de show é que você seja abrangente e muito popular. Porque vários tipos de pessoas diferentes vão, porque é um evento gratuito, é um evento grande que engloba várias coisas, né? Tem comida diferente, tem a galera vendendo coisas, então assim, tem as pessoas, né? Então é muito importante que você se atente na hora de montar o seu show nesses aspectos. É importante que você tenha já mais ou menos uma ideia de como fazer esse tipo de show, né? Ou seja, ter mais ou menos as pessoas que você vai contar. Se você não tem uma banda, você vai contar com alguns freelancers. Então você já tem ali seus amigos que você acha que vai poder desenrolar. Ou você procura profissionais bons, capacitados, que vão te economizar bastante tempo aí. Um bom guitarrista, um bom baterista, um bom baixista, um bom tecladista. Vão te economizar bastante tempo de ensaio aí. Você teria que ter algum tipo de release, né? Que a gente fala, que é um material, um ajuntado ali de material seu, vídeo, foto, uma breve biografia escrita. Você ter tudo isso daí e acessar a Secretaria de Cultura da sua região aí, da sua cidade e região. E aí eles te dão ali todas as coordenadas, geralmente, né? Para que você acesse esse tipo de evento e possa entrar nesse circuito. Alguns desses eventos, eles exigem que você emita nota fiscal. Então é importante que você tenha um MEI, microempreendedor individual. Você pague regularmente e você tem um MEI para que você possa emitir a nota fiscal. Porque todos os custos desse evento tem que ser declarados. Então você ter um MEI ajuda muito. Não precisa ser exatamente você que está me assistindo. Mas algum dos membros da banda ou alguém que esteja produzindo você, se você tem um empresário, alguma coisa, precisa ter esse MEI. Não são para todas as prefeituras. Alguns lugares não exigem, podem te pagar até como pessoa física. Mas é uma coisa que provavelmente vocês precisam ter. O repertório para esse tipo de evento, ele tem que ser um pouco diferente. Na minha opinião, você deve priorizar as músicas mais animadas, mais chamativas e mais populares. Então, às vezes, é um festival que vai ter no mesmo dia uma galera tocando samba, uma galera tocando forró, uma galera tocando sertanejo, um pop rock, um reggae. Então, quanto mais popular você for dentro ali do seu trabalho, do seu estilo, escolher as músicas pontuais ali, melhor. Porque aí você vai chamar a atenção de muitas pessoas. Outra coisa é a performance. Você deve primar também pela performance, né? Você não pode ser tão contido no palco. Se liberte. Tente tocar, interagir com o público, pedir para as pessoas cantarem junto. Se você vê que as pessoas estão com você, então vocês interajam mais. O público gosta de participar. Eu, como público, gosto. Você, provavelmente, também. E eles não são diferentes. Tente, ao máximo, fazer essa comunhão junto com o público, tocando e cantando. O público sabe quando você está emocionado, quando você está transmitindo coisa boa, vibe boa com a música que você está cantando. Vale muito a pena você investir nessa entrega. Bom, os eventos, geralmente, não são tão pontuais, tá? Mas eles exigem que você seja pontual. Porque existe passagem de som, montagem, o show e a desmontagem. E uma coisa que acontece com uma certa frequência é alguém atrasar e essa cadeia de coisas acontecer. Então, o cara que atrasou no começo, lá no show da tarde, atrasa o show da noite. Isso pode atrapalhar na hora da passagem de som, diminuir o tamanho do seu show. Sobre o corte de repertório, isso já aconteceu comigo várias vezes, né? Eu cheguei com um repertório de 14 músicas, 15 músicas e aí cortaram 3, 4. O apresentador do evento, ele já corta, assim. Quando dá tudo certo, a pessoa vai lá e me avisa, né? Mas, geralmente, a galera já chega cortando você para a próxima música. Isso é muito chato, porque você montou o repertório pensando, ah, vou tocar essa última música aqui, que está bem legal, uma vibe. O cachê desse tipo de evento, ele é maior, que é uma banda e tal. E você, geralmente, ganha o dinheiro um pouco maior. Essa é a vantagem. A desvantagem é que raramente é pago no dia e, às vezes, nem é pago no mesmo mês. Por mais que seja uma grana um pouco melhor, né? Você deve cobrar, sim, porque, lógico, tem que cobrar, o dinheiro é seu. Se você for pensar que o cara não vai te pagar, que vai demorar para te pagar, às vezes, até 60 dias úteis. Isso já aconteceu comigo. Você não faz o show, tem esse pequeno problema. O cachê é maior, mas ele demora bastante para ser pago, de regra geral. Tem show que eu recebi até antes, né? Isso foi muito bom. O último que eu fiz para grandes prefeituras foi muito legal, porque eu recebi antes. Abrir shows para grandes artistas é uma das outras vantagens maravilhosas de ter, de você tocar nesse tipo de evento. É claro que não é sempre que você tem acesso a esses artistas. Na verdade, é muito raro se ter acesso a esses artistas. Recentemente, eu toquei no mesmo evento que tinha a Banda Malta e eu já abri o show para o 14 Bis, que é uma banda muito antiga, de vanguarda já, né? Galera de Minas Gerais, clássico da música brasileira. E esses eu tive o acesso de conversar com eles e tal, mas o pessoal da Banda Malta eu já não tive. E é muito engraçado, porque o hold deles é o meu amigo, toca comigo. Eu não tive como ter acesso à galera da Banda Malta. Você vai pegar um grande artista, você vai abrir o show deles. Raras vezes acontece de algum artista grande ver o seu trabalho, parabenizar. Eu já vi uma colega de trabalho que a Daniela Mercury estava assistindo e foi bem legal, né? Porque ela foi reconhecida ali. A Daniela chamou ela para o palco e foi um momento muito bacana na carreira dela. Acredito que ela tenha curtido muito, né? Esse tipo de evento tem um palco, tem uma estrutura, tem um som, tem técnicos, tem um monte de coisa que visualmente é muito legal. E quando a gente fala de visual, a gente fala de quê? Fotografia e material audiovisual. Vale a pena você tentar, pelo menos ver com um amigo, que fique à disposição de filmar fotos, de registrar esse momento para que você use isso nas suas redes sociais. Para você fazer o próximo release, por exemplo, você vai chegar na prefeitura, ah, eu abri o show tal. Isso vai criando para você um currículo bacana para que você possa vender o seu trabalho para mais pessoas. Inclusive shows particulares. Você pode vender o show dessa mesma banda que tocou aí, se você filmar ela direitinho ali, você vende para um casamento, que aí sim é um cachê muito legal, né? Festa de formatura, aniversário, qualquer coisa do tipo. Vale muito a pena você aproveitar essas oportunidades para criar material que vão agregar valor no seu trabalho como artista. Bom, o vídeo foi esse. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu estou pedindo aqui humildemente que você se inscreva no canal, deixe um like e comenta aí se você tem experiência também nesse tipo de evento, qual é a sua história e também você pode deixar sugestões para os próximos vídeos, né? Inclusive eu vou montar o próximo vídeo que é com a sugestão de um inscrito. Eu vou começar a fazer vídeo nesse sentido. Dê uma olhada nos links da descrição, isso me ajuda bastante vocês comprando pelos meus links. Tem um grupo também aqui embaixo que eu vou colocar ofertas de produtos que eu acho na internet. Eu ganho uma pequena comissão, isso também ajuda aqui o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu.